Geek, como nós sabemos, Dragon Ball Super nos permitiu conhecer esse novo arco lá de Granola, que é um personagem lá no passado, que foi atingido pelas atrocidades lá de Frieza, como também o seu exército. Desde então, esse personagem tem buscado vingança contra aquele imperador malvadinho galáctico, e após a sua ressurreição, ele é apresentado a um cenário ideal, embora muito possivelmente um longe de ser simples também. E para você, Geek, hoje trazemos o resumo completo do capítulo 69 do mangá de Dragon Ball Super, aquele que nós avançaremos um pouco na história do personagem acima mencionado, que no caso é Granola, bem como nos contextos atuais de Goku e Vegeta, que aspiram a continuar aumentando seu poder das mãos de Whis e também Bills. O capítulo 69 do mangá de Dragon Ball Super se chama A Transição do Planeta Cereal. Granola retorna ao Planeta Cereal, onde é saudado por um habitante dele. Ele diz a ele que a asa esquerda de sua nave foi danificada e pede que ele a conserte. O residente então balança a cabeça e pergunta sobre o seu próximo trabalho, ao qual Granola responde que vai ter uma folga e então vai para uma loja. Granola compra um pouco de água e o balconista pergunta sobre o seu avô, que não visitou a cidade recentemente. Granola responde que ele está bem, exceto pela perna, embora seja normal vindo de uma raça que pode viver por mais de 500 anos. O funcionário diz a Granola porque ele e o seu avô não estão se mudando para a cidade, mas Granola simplesmente rejeita essa oferta. O funcionário então pede a Granola que dê os seus cumprimentos ao avô de Granola. Enquanto escalava a montanha, Granola conta a Otmiu sobre como os riiitas encontraram este planeta após a destruição de Frieza e ajudaram a reconstruí-lo. Depois disso, eles o venderam aos chugadins por um preço alto. Isso fez com que Granola sentisse que aquele não era mais o seu planeta, por isso foi morar nas montanhas. Além disso, ele também pode ver qual era a sua casa lá da montanha, lembrando-se dos ataques dos Saiyajins. E de volta ao planeta de Bills, ele e Vegeta podem ser vistos falando sobre quantos planetas os Saiyajins destruíram e como pode juntar seu exército de Frieza foi ainda mais longe. E quando questionado se Vegeta culpa Frieza pelos pecados dos Saiyajins, Vegeta nega essa situação, garantindo que foi a necessidade de seu pai, o Rei Vegeta, por autoridade que acabou destruindo os Saiyajins. Por outro lado, Vegeta se pergunta o que isso tem a ver com a técnica de Bills. Bills então responde que é uma conexão muito próxima e imediatamente dispara um feixe de energia em um planeta próximo, destruindo-o. Este ataque fez com que o peixe-oráculo saia do seu tanque e ambos os peixes e o Whis reclamam porque Bills destruiu outro planeta de decoração e que em breve todos eles desaparecerão se ele continuar assim. É aqui que Goku de repente se lembra da força terrível de Bills. Ele então explica que o que ele fez é apenas uma pequena parte do que a técnica se refere. Perguntando a Vegeta como ele pode aprender, Bills o agarra pelo rosto e o joga no chão. Bills então pergunta a Vegeta se ele ainda carrega os pecados dos Saiyajins e o joga contra uma árvore. Enquanto Vegeta se levanta, Bills diz Com isso, Bills continua a provocar o zangado e confuso Vegeta que assume sua forma blue e o ataca. Mesmo que Vegeta esteja atacando com todas as suas forças, Bills ainda tem a vantagem. E Bills então de repente dispara um Hakai na parte inferior do torso de Vegeta que acaba afundando no chão com uma cratera ao redor dele. E Goku se lembra que tentou copiar essa técnica uma vez, mas deu ruim. Bills então confirma que não é fácil de usar essa técnica do Hakai. E Bills diz a Vegeta que ele só pensa em destruição. Com isso, Bills garante que se Vegeta quiser aprender a técnica, deve parar de pensar em mais nada. E ele diz Antes da criação, vem a destruição. Conclui Bills por enquanto. E a visão muda para o palácio lá dos Reitas, que estão revisando as gravações do 7-3 para ver os últimos eventos recentes. Nós podemos ver que Sagambo e o seu grupo atacam o Zuno, antes de serem capturados pela Patro Galáctica, que tinha Merus no comando. Então, eles também vêem quando Sagambo e o resto escapam da prisão, algo que foi feito por meio de um desejo das Esferas de Dragão. Então Elec afirma que nunca ter ouvido nada sobre essa questão das Esferas de Dragão, mas tem certeza de que essas coisas estranhas aconteceram, como a ressurreição de Frieza e um evento que Elec quer deixar bem conectado. Mark, por sua vez, se lembra de ter ouvido falar dos Namekos Seidins também. Uma outra criatura também comenta que estes vieram viver também no planeta Cereal. O Oil também se pergunta se eles também foram destruídos. No entanto, Elec lembra que houve um sobrevivente, chamado Monaito, que agora mora com Granola. E nesse mesmo planeta Cereal, Monaito, um velho Namekos Seidin, senta-se calmamente em uma casa enquanto assiste televisão. Granola então chega com a água que comprou e manda lembranças da mercearia. Durante o jantar, Granola conta a ele sobre a sua paralisação do trabalho como resultado da ressurreição de Frieza. E quando Granola é questionado se os ritas lhe deram a missão de matar Frieza, ele responde que faria isso mesmo sem dinheiro envolvido. Monaito diz a ele para esperar, mas Granola começa a olhar para a estrela da Esfera do Dragão, que está em sua sala. No entanto, Monaito proíbe de usar as Esferas do Dragão para matar a sua série de vingança. Em qualquer caso, a segunda Esfera do Dragão também é necessária e foi perdida há mais de 40 anos. Monaito também diz a ele que as Esferas do Dragão foram originalmente concebidas para serem usadas por um herói corajoso em uma série humana particular. Então nós vemos lá na nova Nameko, em que pode ser visto o Muri, que explica para os jovens Nameko Seidins como o Esca, tudo o que há para saber sobre as Esferas do Dragão. Isso indica que dependendo do seu criador, o tamanho e o número de esferas também podem ser diferentes. Lá em Nameko Seidin, por exemplo, cada cidade tem uma esfera. E Muri também explica que as Esferas do Dragão podem existir em outros planetas onde existiam pessoas de sua raça. E quando é questionado se existem outras Esferas do Dragão em outros planetas além da Terra, Muri não tem certeza sobre a sua resposta. No entanto, Muri também sabe que os Nameko Seidins vieram originalmente de outro mundo para o universo em que são encontrados, já que ele também ouviu que há Nameko Seidins que vivem em um lugar diferente lá do lugar onde estão vivendo. Porém, quando questionado sobre eles, ele responde que teme que já possam ter sido destruídos. E de volta ao planeta Cereal, Monato então explica que no passado muitos Nameko Seidins viviam lá, mas agora só ele permanece e se ele morrer, as Esferas do Dragão também irão embora. E Granola então pensa em agir rápido para recuperar o estado em que o planeta estava há cerca de 50 anos, mas Monato sugere que ele não se esqueça dos gentis sugarjins. E Monato diz a Granola para esquecer a vingança e que ele pudesse descansar, né? Enquanto Monato dorme, Granola então assiste um pouco televisão e de repente vê que um das criaturas lá da raça sugarjins e chama a procura de insetos lá na montanha, então ele controla a Esfera do Dragão de duas estrelas, embora não entendam realmente o que é. Rapidamente, Granola se disfarça, foge para a cidade e rouba a Esfera do Dragão de um grupo de cientistas que estavam apenas descansando de seus esforços. A polícia ainda começa a procurar esse ladrão, mas a essa altura Granola já fugiu da cidade. Otmiu então pergunta a Granola se está tudo bem em desobedecer a ordem de Monato. Mas Granola diz a ele que não há nada para se preocupar, pois ele tem um plano e pede para que ele diga as palavras que Monato usou para invocar o dragão. Assim, um dragão emerge lá das duas esferas, o que lhe conceberá um único desejo até que os seus limites permitam. Otmiu então diz a Granola que ele pode fazer o pedido em sua língua normal. Granola então diz, eu quero ser o mais forte de todos, me torne o guerreiro mais poderoso do universo. E assim, Geek, terminamos esse resumo do capítulo 69 do mangá de Dragon Ball Super. E aí, o que você achou desse capítulo? Comenta aqui embaixo, beleza Geek? E para você ficar mais informado, vou deixar aqui uma playlist com todos os vídeos para você ficar informado sobre esse novo arco Dragon Ball Super, lá do arco Granola. Assiste esses vídeos, beleza Geek? Vão te ajudar bastante, beleza Geek? Eu sou o Luciano Soares do canal E-Geek e também do canal Matemática Geek e te vejo no próximo vídeo, beleza Geek? Valeu! E aí Vamos lá.